Olá, meu nome é Ariel e no vídeo do Ciência Presente de hoje falaremos sobre o pior momento da pandemia no Brasil. Para começar, precisamos nos perguntar, chegando no pior momento da pandemia, como isso aconteceu? Para responder essa questão, passarei a voz para a professora Nini e o Nelson da Rádio Via 5. Até mais! No quadro Ciência para a gente, professora Nini, bom dia com muita alegria, seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Bom dia, Nelson, tudo bem? Que bom! Bom, nós vamos falar hoje, ainda nesse programa, a gente ainda vai falar, lamentavelmente, falar sobre pandemia, falar sobre Covid-19, né? E olha que o Brasil está passando por um momento muito difícil, né? E é o que os cientistas e médicos falam da pandemia e tem falado muito nessa semana a respeito desse momento, até que a gente possa considerar um momento grave. E há destaque nos principais canais de notícias, como CNN, Época, UOL, Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo, todos trazendo notícia a respeito da Covid-19. E o pior é que nós temos outros países que estão aí se recuperando. E o Brasil apresenta os seus piores números no momento. Professor Aline, é isso mesmo que está acontecendo no Brasil? E o que fazer para que essa situação possa melhorar, hein, professora? Pois é, Nelson, é isso mesmo, viu? Infelizmente, ao completar aí um ano do primeiro caso de Covid registrado no Brasil, que aconteceu aí no dia 26 de fevereiro do ano passado, que a gente teve o primeiro caso, a Fiocruz liberou esse relatório, né? Assim, essas notícias de que a gente está no pior momento da pandemia, é baseada em dados mesmo da Fiocruz, que é o representante maior, a gente diria, aí das nossas instituições, né? É verdade. E os especialistas, eles têm comprovado isso, assim, têm dito, inclusive, que a tendência é piorar, assim, que o cenário é preocupante e que deve ficar mais preocupante ainda nesse mês de março, né? A gente tem um grande pesquisador, médico, neurocientista aí, que é o Miguel Nicoleles, muito renomado, ele afirmou que esse mês de março, ele não vai ser só o pior momento da pandemia, não, ele pode ser o pior momento da história do Brasil, por conta aí do número de mortes, que está muito alto. É, muito alto mesmo. Por conta do carnaval, é, assim, está só começando, entendeu? Então, assim, só para dar, assim, um panorama, né, do que a Fiocruz apontou nesse relatório, a gente está aí com 39 dias seguidos, né, já indo para 40, porque esse dado eu peguei ontem, provavelmente continuou, né, a gente está com média móvel aí de mais de mil mortos por dia. A gente chegou a bater recorde de mais de 1.500 mortos por dia, os maiores valores já registrados. A média diária está em 1.180 mortos, né, assim, é a maior letalidade que a gente já viu no Brasil. Por dia. A gente já está com 17 capitais aí, com as UTIs com mais de 80% de lotação, né, de ocupação. E falando... O número de óbitos aumentou em 30% em janeiro e fevereiro. Então, e falando nessa ocupação de leitos em estados, Santa Catarina hoje transferindo pacientes para o Espírito Santo, né, professora? Então, o Sul está num estado, assim, de calamidade. Os hospitais já entraram em colapso, mas não é só no Sul. O Norte também se manteve essa situação, o Centro-Oeste. Minas Gerais, aqui no Sudeste, também está numa situação super delicada. A Bahia, no Nordeste. Então, assim, o país inteiro está com os hospitais abarrotados, né? São Paulo, Araraquara, a gente tem visto. Então, a gente precisa ver que tem algum problema aí, né? Sim, e tem. E precisamos saber o que fazer. Agora, os secretários de estados reuniram aí, 27, me parece, e aconselhando que se faça no Brasil um toque de recolher para tentar amenizar essa situação. O que a professora Aline acha desse toque de recolher? Bom, Nelson, a questão é a seguinte, assim, a gente precisa de medidas mais restritivas. Isso é um fato. Agora, o toque de recolher, eu não sei se ele vai resolver o nosso problema, porque, assim, toque de recolher é normalmente à noite, para evitar aglomeração. Mas, assim, as festas já estão proibidas. Não pode ter. Então, assim, só o toque de recolher, gente, para o momento que a gente está vivendo, é pouco. A realidade é essa, assim, a realidade está batendo a nossa porta e não adianta ter dinheiro, porque os hospitais privados, eles também estão lotados. Então, assim, a situação é muito grave. A gente viu que isso está se agravando aí por conta do carnaval, mas não é só agora. É um efeito cumulativo que os cientistas dizem, né? O que aconteceu para a gente chegar aí nesse ponto? Eu ia perguntar isso. O que aconteceu? Então, lembra no ano passado, nos meses lá de outubro e novembro, que a gente teve uma melhora significativa, né? Ficamos mais confiantes de que a gente ia poder seguir em frente melhor, porque em dezembro já começaram as vacinas e tal. O que aconteceu, Nelson? Isso coincidiu com as campanhas no Brasil, as campanhas eleitorais. E aí os dados mostram, né? Aqueles dados de GPS e tal, que coleta pelo celular, que foi quando as pessoas começaram a sair mais efetivamente das suas casas, né? Não só aquelas pessoas para trabalhar, mas para circular mesmo, para fazer compras no comércio. E daí, em seguida, em dezembro vieram as festas de final de ano, em janeiro veio o verão. Agora, a gente teve em fevereiro o carnaval, a gente acabou de ver o Flamengo campeão aí, as pessoas se aglomerando. Então, a gente não parou, a gente não voltou para casa. A gente está seguindo aí uma vida meio que normal. Semana passada a gente falou aqui desse estresse, esse cansaço mental que a pandemia nos causa. E a gente tem sido negligente. A verdade é essa. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Agora, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. E qualquer coisa, é só perguntar aqui nos comentários. E é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.